Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Tem bloco fazendo estreia no Carnaval de Januária neste ano. Vamos saber mais. Fiquem ligados no Carnaval 2017. Oferecimento Lojas Carajás. Fácil, fácil de comprar. Autoposto Central. Combustíveis com a qualidade Petrobras. Supermercado PagFoco. O menor preço está aqui. Flotex Flacas. Comunicação visual. Hotel e restaurante Viva Maria. O ponte deste Carnaval. A maior festa do Brasil é o Carnaval. Uma festa popular onde há espaço para todos. E um grupo de professores da escola Simão Viana da Cunha Pereira no bairro Cerâmica decidiu montar um bloco. É o Cerâmica Folia. Está aqui a professora Cristiane Durães para falar o objetivo do bloco. Pois é. O nosso objetivo, o nosso bloco, é inserir a comunidade cerâmica juntamente com alguns alunos nossos maiores de idade aqui no centro da cidade. Está participando com todos os foliões, com todos os blocos aqui no circuito do melhor e melhor Carnaval de Minas Gerais. Norte de Minas. Agora, o que que vem por aí? Apresentação suas no sábado? Está definido, né? A nossa apresentação será no sábado, às 18 horas. Concentração no cais da cidade, próximo ao bar, o Ases Bar, Chicão e Juno Bar. E nós vamos estar circulando a partir das 20 horas na Praça Getúlio Vargas, aqui onde nós estamos nos entrevistando. Tá certo. E você falou, circulando de que forma? É trio? É paredão de som? Como o Carnaval este ano está bem diferenciado dos outros Carnavais, né? Vai ter três alas, três ambientes, o Folião vai estar decidindo qual ambiente está. O nosso vai estar vindo com paredões de som, os dois melhores de Minas Gerais. O paredão Tecnoau de Xaropim e o de Manabu. São paredões que vai vir com o DJ animando a nossa estrutura. Vai ter cordeiros, segurança, uma estrutura de qualidade. Com abadá diferenciado a R$ 10,00, né? Um abadá bem acessível, nosso folião. E adquirindo a caneca, apenas R$ 15,00. Ok, Cris. Fica aqui ao nosso lado aqui. Deixa eu conversar com outro professor aqui, o Jés Geraldo, que é conhecido como Zezinho. Você vai falar sobre os abadás, onde adquirir, como ter esse abadá. Então, como Cris já disse, o abadá está bastante acessível. O bloco é para atingir vários públicos, né? Com preço para quem quer, o folião que quer divertir, com preço de R$ 15,00 com a caneca, R$ 10,00 sem a caneca. Nós estamos com o QG aqui, em frente à Casa Matos, na casa do meu pai, Lenine Aquino, que também é um grande folião dos carnavalescos antigos. Então, vocês poderão estar adquirindo aí o abadá. Valor de R$ 10,00 sem a caneca e de R$ 15,00 com a caneca. Tá certo. No dia, claro, alegria total, né? Alegria total. Inclusive, é para atrair todos os públicos, atingir todas as faixas etárias, né? Com preço maravilhoso, ótimo, com toda infraestrutura e segurança, né? Então, é para divertir, é para alegrar, é todo tipo de pessoal. Carnaval bem popular, bem acessível para todo mundo. Boa sorte aí com a Cerâmica Folia. Estaremos acompanhando, prestigiando. Quer participar do Cerâmica Folia? Procure aqui a Cristiane, o Zezinho, e venha brincar com o Carnaval de Januário, é claro, um dos melhores do Norte de Minas.